Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Rihobadê e bem-vindo ao meu canal. Hoje devido a uma gripe inesperada, eu não vou aparecer em vídeo, mas estou lançando para vocês aqui como enezar um cabelo curto e vou deixar também o vídeo de como cortar o cabelo Long Bob para deixar desse tamaninho, tá? Esse é o cabelo da minha mãe, ela está sem enezar há mais de 8 meses, então a última vez que eu enezei foi quando eu fui à Brasília e eu enezei para ela e depois disso ela nunca mais enezou e agora depois devido ao casamento ela veio, eu enezei e já fiz o corte no cabelo dela, tá? E se você quer saber como que é que faz essa aplicação de ene com o pente, sem danificar e sem quebrar, é só continuar assistindo. Um beijo, tchau! Um beijo, tchau! Tchau. 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 Tchau.